Música Abner Luiz já entrou em campo para trazer as informações e o que todo mundo quer saber né Abner Sobre o jogo de ontem, repaque, saiu no 0x0 Mas o mosaico ali que o pessoal levou, achei a coisa mais linda, bom dia Ah, o mosaico foi o grande destaque, além do torcedor também Acho que vem no molhado e ser repetitivo em falar do torcedor paraense Que praticamente em uma semana colocou 100 mil torcedores no Mangueirão Tanto no jogo do Flamengo quanto no repa de ontem Então o torcedor que estava dentro do estádio, que levou o mosaico Que fez a festa nas arquibancadas, está de parabéns Aqueles que nos bairros de Belém se encontraram na noite e na madrugada E tivemos mais violências expostas aí nas redes sociais Esses estão igual o placar do repa né Com nota zero Olha, o primeiro repa do ano ficou no empate Ontem no Mangueirão as duas torcidas deram show Mas em campo o 0x0 não saiu do placar A festa das torcidas foi indescritível E Colores e Azulinos chegaram ao Mangueirão com a expectativa em alta Não quero muito não, quero só um 5x0 para esse andor É 3x0, 3 gols no Nicolas hoje Vamos ver completo, 3x0 com aquele esquema bom Reforçado, ribamá e companhia O clássico repa de número 771 da história Também teve convidadas especiais As atletas da seleção brasileira feminina de vasquete Que estão em Belém para a disputa do pré-olímpico E foram prestigiar o clássico mais jogado do planeta Nossa, estou muito feliz, a gente já deu uma andada ali perto do gramado Fiquei toda arrepiada Muito legal como o nosso país tem paixão pelo esporte Espero que a galera também vá para a quadra Tenha essa mesma paixão ali nas quatro linhas do basquete Gente, olha, eu nunca tinha vindo de verdade no estádio Eu estou amando Só que o problema é que eu quero levar essa torcida lá dia 8 para o Mangueirinho Então eu quero levar todo mundo que está aqui para prestigiar a gente lá dia 8 A promessa de festa feita pelas duas torcidas durante a semana Foi cumprida quando os jogadores entraram em campo Os mosaicos em 3D deram brilhantismo a mais Logo no início do jogo, o papão queria ser o protagonista do espetáculo Só que Biel parou em Marcelo Rangel Na sobra, Nicolas também não conseguiu marcar O Remo tentou a resposta nesse lance Mas Ítalo isolou No contra-ataque bicolor, Jean Dias avançou e deixou Brian na boa Mas o chute do lateral parou na marcação O papão chegou com perigo em mais esse ataque Só que Lucas Maia não pegou com força Na etapa final, Kelvin, que havia entrado na volta do intervalo Finalizou errado e desperdiçou essa boa oportunidade para o Remo Jean Dias, de fora da área, deixou a torcida bicolor com um grito de gol na garganta Depois, Matheus Nogueira quase entregou nesse chute de Paulinho Curuá Na cobrança de escanteio, o goleiro bicolor foi bem demais Nesse cabeceio de Ítalo E aí veio o lance que poderia dar a vitória ao Paysandu Nicolas recebeu o lançamento, dominou e tocou para Jean Dias Ele tocou para Robinho, que deixou Nicolas de frente para o gol Mas o artilheiro bicolor mandou mal Nicolas ainda teve essa chance Marcelo Rangel evitou o gol bicolor E ficou por isso mesmo 0x0 no primeiro clássico repá do ano As duas torcidas deram show nas arquibancadas Mas dentro de campo, as equipes não tiraram o zero do placar Naquele que foi o primeiro grande teste na temporada Tanto para Remo, quanto para o Paysandu Nós jogamos, nós criamos aquilo que a gente podia criar Eu, particularmente, acho que no primeiro tempo nós podíamos ter saído com 2x0 na frente E você, assim, administrava o adversário Não é fácil para correr atrás de um time hoje você perdendo Nós não aproveitamos Consequentemente, nós demos vida para o Remo O Remo voltou no segundo tempo com vida, querendo Nós não tomamos o gol, nós não vamos tomar Nós temos que atacar Isso aí equilibrou um pouco mais o jogo Mas mesmo assim, a grande chance do segundo tempo, ela foi nossa Mas foi um jogo competitivo, eu acho que bom para as duas equipes Um jogo muito parelho Um jogo parecido Em que a gente, obviamente, sai muito fortalecido pensando em desenvolvimento de uma identidade Então, estou feliz, estou contente Tem coisa para melhorar Se nós tivéssemos vencido, essas coisas continuariam ali Sendo necessárias de melhora É um jogo mais intenso, está jogando contra um time que tinha uma partida a mais Um time que já conhece o treinador Porque teve uma manutenção boa do seu elenco De uma divisão acima Então, eu entendo que a gente fez um jogo Um jogo Diria que se de 0 a 10 Aí o 7 é para passar de ano na escola 7 A gente vai buscar evoluir dentro da competição e no ano Que professor generoso, né? Uma nota numa prova Eu fico assistindo, assim, as coletivas dos técnicos Brasil afora, né? Cada um, logicamente, vai ter a sua leitura de jogo O que não pode um treinador Com todo respeito, Fábio É pensar que o torcedor, de repente, não tem uma leitura de jogo também E não percebe, tirando a paixão pelo time O que dentro de campo, a equipe que ele torce ou não Acabou É subestimar a inteligência, de repente, do próprio torcedor A gente assistindo o jogo E assistindo os dois comentários Tanto do Hélio quanto do Catala Eu sou muito franco em relatar o seguinte O Hélio foi generoso E o Catala É... Deixa eu ver como é que eu defino É... Ilusório Porque... Não dá pra tirar 7 no futebol apresentado pelo Remo ontem Uma outra situação também É que o Catala precisa explicar Para os seus atletas Recém-chegados em Belém O que é o repá O que representa o repá Parecia muito quando a gente sai da igreja Ou do culto Muito tranquilos no domingo Numa quarta-feira Bem em paz Foi esse o sentimento que o Remo entrou no repá E não é assim O repá é diferente É transpiração É entrega E olha que eu não estou falando nem Da qualidade técnica E do posicionamento Empregado pelo Paissandu No primeiro tempo Onde ele poderia ter definido o jogo Se tinha uma equipe ontem Para sair vencedora do repá Foi o Paissandu Porém A incompetência Nas finalizações Como essa Inacreditável Do Nicolas Com goleiro já caído Com zagueiro já no chão Acabou levando o repá Para o 0x0 Isso não quer dizer Que as duas equipes Estejam prontas Isso não quer dizer Que o ano será de sucesso Para o Paissandu Tanto na Série B Como o Remo Na Série C Ou de insucesso É só o início Mas no jogo De ontem O Remo Foi muito abaixo Do que o Soutocedor Esperava E o Paissandu Apesar Dessa superioridade Nas oportunidades Criadas Foi incompetente Por isso O placar Ficou no 0x0 Dona Fábia O Soutocedor Orgul Dessa Obrigado.